Música Sei que é de amor e você vai cantar Quero ver de troca se aconjenta Eu como de a minha vida por aí Eu sou isso Vou dizer o meu engano Que eu trago dentro do peito Das paixões E a conta é melhor do que morrer Viver é melhor do que sofrer Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Venha do amor fazer parte da minha felicidade A cidade está de novo, pode Pra cantar a sua maldade Entre outras cidades E a minha cidade é maior do que Se o senhor mandou na terra Ela é de novo Pois vem, 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 vem